Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão do Santo Papa Hilário. Santo do dia, 28 de fevereiro. Vamos conhecer a sua história? Nascido na Sardenha, Itália, em 415, Hilário inclinou-se à vida religiosa. Não se conhece muito sobre sua vida antes de sua carreira eclesiástica, mas, como membro da igreja, foi um religioso de destaque. Hilário foi o sucessor do Papa Leão I, que faleceu em 461. No dia 19 de novembro do mesmo ano, o conclave decidiu por Hilário para ser o novo supremo pontífice. Ainda antes de se tornar Papa, Hilário era muito próximo de Leão I e seu homem de confiança. Chegou, inclusive, a representar o próprio Papa no concílio de Éfeso, demonstrando oposição ao monofisismo e lutando pelos direitos da igreja. O Papa Hilário deu continuidade às suas posições políticas e de seu antecessor, durante seu papado. Confirmou três concílios e defendeu a supremacia da igreja católica em um momento que bispos da Espanha e da Galha semeavam tendências autônomas. Como parte desse embate, criou um vicariato na Espanha que o ajudou a demonstrar a supremacia da igreja e também formar mais religiosos. Neste sentido, foram criados vários conventos em Roma. O Papa Hilário acreditava na supremacia e no poder cultural da igreja católica. Acreditava que era preciso formar religiosos e formar com qualidade. Ele estabeleceu que a formação do sacerdote deveria ser dotada de profunda cultura e não permitiu mais que pontífices e bispos escolhessem seus sucessores. Hilário foi fundamental para a formação do aparato cultural da igreja católica. Interferiu na organização litúrgica e contribuiu com o patrimônio da Basílica de Latrão. Foi responsável pela formulação da dupla natureza de Jesus Cristo quando escreveu que este nasceu de Deus e se fez homem ao assumir um corpo. Severo e religioso, convicto do poder cultural do catolicismo. Hilário exerceu o seu papado durante quase sete anos. Faleceu no dia 29 de fevereiro de 468 em Roma e foi enterrado na igreja São Lourenço, fora dos muros. Considerando o santo, foi sucedido por Simplício. São Hilário Papa, rogai por nós. Amém. Como não temos uma oração específica, façamos a oração que o Senhor nos ensinou com muita fé, pedindo a intercessão de São Hilário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.